Ele vai te encontrar. Não é fácil, nem um pouco. Você tá parado, anda louco. Não consigo recuperar o fogo. Acho que ele está... Ai, ai! Não é culpa minha que ele foi parar sete formas e brilhado demais. É, isso não vai ficar assim, entendeu? Tem outras coisas na cabeça, bora. Uma bruxa disse pra outra. Aqui vai uma treta. Vou enfiar esse gancho na sua boceta. Pedir algo do bruxo, adivinho deve. Um serviço de bruxo, sabes bem. Do que precisa, diga. De homem que não teme o mal, é do que adivinho precisa. A cerimônia dos antepassados se aproxima. Temos rituais a realizar. Almas errantes a fazer emergir. As amaldiçoadas também. O círculo temos de proteger dessas desgraças. O que eu ganho com isso? Bruxos não fazem nada de graça. Isso o curandeiro sabe. Não precisa temer. Como recompensar alguém por sua ajuda? Isso o curandeiro também sabe. Para que realizar o ritual? Às vezes, homens morrem engasgados com arrependimentos. Às vezes, a morte os leva antes de descobrirem as amarguras da vida. As pobres almas, não realizadas, não conseguem partir deste vale de lágrimas. Os seus espíritos erram dentre os vivos. Devem ser julgados e mandados pelos seus caminhos. Isso é o que fazemos na cerimônia dos antepassados. Parece que um bruxo lhe seria útil. Está bem, vou ajudar. Não recusaria. O adivinho sabia? É chegada a hora de reunir as pessoas. Pelo lago, devemos viajar para a ilha Tarrafa. Lá, no círculo de pedra, nos encontraremos. Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor. É melhor que seja hoje à noite, à meia-noite. Lembra-se de mim? O ajudante do estábulo. Tirei você do incêndio. Nunca me esquecerei daquilo. Tome. Pela minha gratidão. Eu te falo, eu te falo onde está a grana. O que você fez? Se eu estou louco, você pediram dinheiro entre si há muito tempo. Pelo menos é o que eu teria feito. Agora, cala a boca. Guarde sua força. Morra com um pouco de dignidade. Bruxo, uma palavrinha, por favor. Acredito que não fomos apresentados. Me chamam de sargento, apelido da época que passei no exército. Quando eu e Filipe, o barão, servimos sob a bandeira de Treméria, gostaria de perguntar-lhe uma coisa. O que é? Naquela noite, quando o barão ordenou que todos trancassem suas portas e ficassem dentro de casa, o que você e o barão fizeram? Melhor perguntar isso para o barão. Falando nisso, você sabe onde ele está? No jardim. Ele anda passando bastante tempo sentado lá. Bêbado. Não. Ele não bebe, não come, só fica sentado. Aí está você. Estás vendo a malva ali? As pétalas violetas? Trouxe as plantas de Nazair para cá. Ana havia lido uma história. Insistiu em tê-las. Passava horas cuidando delas, rodando, aparando. Ela estava tão contente com aquilo. E aquelas, as cheias de frufru, são chamadas de pássaros do paraíso em Zerricânia. Mas a Tamara as chamava de dragões do paraíso. Elas adoravam. É que desgraça. Nunca saberei quais florações iriam agradar mais à terra. Embora seja bom saber que seu espírito esteja livre. Sua perda deve ser sofrida. Muito. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Não. Não agora. Não mais. Era tarde demais. Isso ficou claro. Eu devia ter agido antes. Tirado elas desta maldita velha, hein? Nesse buraco. Nesse brejo rançoso. Nada poderia dar certo aqui. Tenho algumas informações sobre sua família. Descobriste alguma coisa? Vamos entrar. Está um pouco frio aqui fora. Alguma notícia pra mim? Sua filha está em Oxford. Mas que raios. Ela está bem? Com saúde? Segura? Por que você não a trouxe de volta? Eu nunca disse que faria isso. Como sabes que ela está segura? Conseguiste ao menos vê-la? Não. Mas conversei com um homem que a ajudou a escapar e depois a abrigou. Tamara está sã e salva. Pelo que pude entender, ela não quer vê-lo de novo e não tem intenção nenhuma de voltar. Não hei de confiar em um tolo da plebe. Não hei de confiar em quem a tiver ajudado. Preciso me assegurar de que ela está segura. Vá até ela. Precisa te certificar de que ela esteja segura. Veja com teus próprios olhos. Não acreditarei em mais ninguém. Isso eu consigo fazer. Sou grato a ti. Tome. Digamos que seja um incentivo e talvez isso acabe sendo útil. O que é isso? Uma carta de salvo conduto. Desde que os redanianos tomaram controle do Delta de Ponta, ficou quase impossível chegar a nove grades em uma dessas. Muito bem, deveria ter encontrado as duas. Yana, descobriu algo? Nada ainda, mas estou no rastro dela. Bem, o que está esperando? Você me contar sobre Ciri. Como combinamos? Hum, certo. Uma promessa, uma vez feita. Quando Ciri estava se recuperando, a levamos para casar. Achamos que um pouco de galope fosse aquecer seus membros que estavam enrijecidos devido a tanto repouso. Essa tua garota, ela é pé quente de verdade. Para caçar um javali daquele tamanho, ora, digno de um dos banquetes do rei Folteste, se ele ainda estivesse entre os vivos. Ciri, vem! Na minha opinião, o lombo inteiro deveria ser teu. É, você foi bem, garota. Nada mal, nada mal mesmo. Bom, mas quem caça javalis com uma espada? Não tinha nenhum arco ao meu alcance, nenhuma lança. Minha espada era tudo o que eu tinha. Bom, você abrandiu com destreza. Onde foi que você aprendeu aquilo, hein? Em Kaer morre. É, tem uma escola de bruxos lá, mas eles só aceitam garotos, pelo que me lembra. Abriram uma exceção para mim. Certo. Quer dizer que você é um bruxo, só que mulher. Não exatamente. Sabe as mutações? Nunca passei por elas. Só que sei todo o resto. Aprendi dos bruxos de lá. Você sabe muito sobre poções? Nem tanto. Só um pouco. Porque sabe, às vezes sinto umas pontadas aqui atrás. Calha a boca, Ygrin. Ninguém quer saber sobre o seu traseiro. Uma mulher que sabe usar a espada, conheci uma. Só que nunca vi uma dama montar direito em nada além de uma pica. Ficam todas desequilibradas a cavalo. O que não é de se estranhar, já que elas montam a porra do cavalo de lado. Talvez você queira fazer uma aposta. Você acha que consegue cavalgar mais rápido que eu? Claro. Qual é a aposta? A água preta. Aquela do estábulo. Ah, só isso não será o bastante. O que aconteceu? Bateu um medinho? Não. Então por que não? O cavalo é meu. Para mim, apostar corrida contra o barão seria uma honra. Isso seria uma atração e tanto. Assim seria. Combinado. Porém, se eu vencer, fico com a tua espada. Combinado. Eu não beberia mais nada hoje à noite. É melhor estares atentos amanhã. Começamos ao raiar do sol. Amanheceu. Pronto? Combinado. Como nunca. Ganha o primeiro que chegar à torre. Montem seus cavalos. Vamos, Siri. Não nos faça passar vergonha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não desista, garota. Corram, corram Vamos lá, garota És o vento, não uma mulher Mereces o melhor cavalo A égua é tua Obrigada O quê? Outra chance de ganhar Ela gritou que nem uma louca De repente, todo mundo tinha esquecido a aposta Todos os homens correram para salvar a pele Mesmo se fosse para quebrar o pescoço E eles conseguiram? Alguns sim Outros não tiveram tanta sorte Mas o que aconteceu depois Tenho que admitir, bruxo Já vi muita coisa na vida, mas nada parecido com isso Oh não, conheço essa cara Tu aprendes rápido Quando encontrares minha esposa, saberás o resto Estou cuidando disso Está fazendo um progresso de merda Elas se separaram, não tinha considerado essa possibilidade antes Mas não se preocupe, também vou encontrar a Ana Não consigo parar de imaginar por que você fez um acordo com o povo de Nilfgaard O que eu podia fazer? Rebelar-me contra eles e morrer como um herói? Foda-se a morte de um herói! Foda-se a morte! Prefere viver como um traidor? Não vai demorar muito pra ninguém lembrar disso Deméria não existe mais Não sobrou nada pra se trair A guarnição local de Nilfgaard não parece tão forte assim E daí, mesmo que eu fosse atacar, cortá-los em pedaços, outros viriam em breve Os cavaleiros negros vão inundar essa terra, tomar o controle e não vai demorar Tão certo como todos nós temos um cu, eles irão Como você veio parar aqui? Só por curiosidade Não é segredo, eu era um soldado temeriano Minha unidade foi esmagada no começo da guerra Logo depois, perdemos esperanças de reagrupar, de repelir o inimigo Os que sobraram vagaram para o norte Outros desertores ou meramente homens quebrados se juntaram a nós Éramos uma bola de neve descendo uma ladeira Quando chegamos ao poleiro do corvo, eu já comandava uma força considerável Só marcharam pra dentro da fortaleza e ficaram à vontade Com Nilfgaard avançando, o Lorde Local havia fugido, abandonando o poleiro Assim que a guerra terminar e Nilfgaard vencer, os cavaleiros negros vão me dar um título Toda conversa sobre um autodeclarado barão vai terminar Soube de alguma coisa sobre bruxas em Velen? Eu não presto atenção às fofocas dos camponeses O povo comum vê bruxas, bruxaria, demônios e sabe-se lá mais que porra pra todo lado que viram Já jogou, Gwent? Já, e não é só isso Ganho quase sempre Se tiveres um baralho, senta aí Cigares de mim, te darei uma das minhas cartas exclusivas Gostaste do incentivo? As cartas na mesa As cartas na mesa As cartas na mesa E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devagar agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL